E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos reagir ao vídeo, quem segura o Mbappé, paródia Eu Sou a Diva, que você quer copiar Valesca Popozuda do canal do Food Paródias Bora ver porque ninguém tá segurando o Mbappé Não esquece de seguir as redes sociais, Instagram na descrição, Thiago Leone Altix Segue lá que é muito importante Eu tô até com a camisa da Thumb, ó E bora ver porque o Tartaruga já tá jogando muito e gol Primeira Copa, campeão do mundo já Copa do mundo Só aqui, ó Logo, logo o melhor do mundo Ele voltou estreando e já fez dois gols É, fãzinho do Papai Cris e hoje tá dando bem bar da hora, né? Nossa, essa camisa do PSG, mano, é muito linda Esse ano eu quero ver o PSG, mano Ele tá mais maduro, véi Tartaruga já Tantando a tela Nossa Tartilheiro Mas ele perdeu uns gols ano passado também Na temporada passada Pra assistir todos os jogos Mas esse ano ele vai Tu vai ver esse ano, o Mbappé vai vir muito Vai jogar muito esse ano Bom, já acabou Bom galera, esse aqui foi o react do vídeo Quem segura o Mbappé paródia Eu sou a diva que você quer copiar Valesca Popozuda Do Fute Paródia Bora conversar um pouco sobre o vídeo Não tem muito a ver com o react Mas hoje mais cedo eu postei um vídeo Falando que eu troquei o celular e tal Então a câmera é diferente Troquei o celular com o J7 Pro Porém eu excluí o vídeo porque Cara, o vídeo não foi mandado pra quase ninguém Ninguém tinha recebido o vídeo Aí eu falei, ah mano, quer saber? Nem vou deixar ainda, não tá chegando pra ninguém mesmo Então eu acabei excluindo o vídeo E tô gravando aqui no mesmo dia Mas falando sobre o Mbappé, cara Eu acho, particularmente Eu sou muito fã do Neymar Muito fã Vocês não fazem ideia Mas eu tenho um pezinho atrás Achando que o Mbappé vai ser o melhor do mundo Primeiro que o Neymar Posso estar falando merda? Posso Mas sei lá Eu fico um pouco nessa dúvida, tá? Parece que vai acontecer isso Não sei Tomara que não Porque eu também quero que o Neymar seja o melhor do mundo Porque, cara Ele tá tipo há 7 anos em alta Então eu acho que ele merece Porém O Mbappé tá jogando muito, velho O cara com 19 anos Já é campeão do mundo Com a seleção Joga no PSG Com um trio Com o Neymar Ele, o Cavani Ou o Di Maria E, mano O moleque vai conquistar tudo Tudo nessa vida Então vocês vão ver logo, logo O melhor do mundo Donatello Tartaruga Ninja Segurando aqui, ó A bola de ouro Eu já queria trazer um vídeo Falando sobre o Mbappé Aí eu vi que a O FuteForce postou A paródia Eu falei Vou aproveitar Pra também puxar sobre o assunto E também ver A paródia que vocês gostam Que eu trago o React A música original Eu acho que eu nunca escutei Eu não curto muito O Valesca Popozuda Mas, assim Eu acho que a paródia tá melhor Tô brincando A paródia tá muito da hora, mano Eu não escutei a música oficial Mas a paródia ficou muito da hora Como eu já sempre falei O FuteForce Eles conseguem fazer paródia De qualquer coisa Se o Neymar Quebrar o dedinho Eles fazem uma paródia Sobre o Neymar Ter quebrado o dedinho E vai ficar bom Eles fazem paródia De qualquer coisa E, novamente Uma paródia muito boa Por o Mbappé Que tava merecendo Já receber uma parodiazinha Também Que o moleque Nessa temporada Vai voar, velho Escreve o que eu tô te falando Ele estreou já de volta Entrou no segundo tempo Se eu não me engano E já fez dois gols Então, segura que esse ano O Mbappé vai brilhar E o PSG também, moleque Vamos lá, PSG É isso então, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Se você curtiu Deixe seu like Segue a rede social Instagram na descrição TiagoLogalTix Segue o Instagram Que é muito importante E até o próximo vídeo Comentem aí React se você quer que eu traga E tchau